Claro, faltam poucas fases. Bom, a gente conseguiu desbloquear a Rosalina. E tem alguns outros mundos aqui secretos. Crepúsculo nos Jardins Rolantes, bora lá. Ih, já começa como? Eu esqueço que a Rosalina não é igual a... Nossa, esse aqui eu já fui, né? Tô fazendo hora aqui. Nossa, muito ciclo, velho. Oxi! Boa noite. Opa, e aí Eduardo? Tudo jóia, meu cara? Fiquei jogando Mario 3D World. Eu me lembro, acho que você já terminou ele, não já? Eu lembro que você fez um post uma vez nos jogos que tu tinha zerado. Zerado? Ah, então, cara, não. Eu não tô jogando pelo Switch. Então, tu já deve imaginar por onde eu esteja jogando, né? Tô jogando pelo emulador. Tô jogando pelo emulador. Ah, pois é, então. Tem essa questão, né, cara? Nossa, esse é da hora se a gente pudesse jogar online. Entendi, entendi. Caramba, eu nem sabia que esse jogo, tipo... Ai, oito segundos. Nossa, morri. Já era. Perdi, velho. Na verdade, eu não me lembrava que tinha online nesse jogo. Nossa, já era. Perdi, velho. Ah, não, 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 não. Oito segundos, dezesseis. Eu tinha me esquecido que ele tinha online. Infelizmente, na época, sabe, eu não tive como pegar esse jogo. Mas ele é incrível. Eu tô gostando pra caramba. Esse é o G Suite. Esse aqui é o Bowser's Fury. Inclusive, acabando aqui, eu vou ver se eu jogo Bowser's Fury também. Eu peguei atualmente e põe o Splatoon 3, cara. Porque, tipo assim, eu nunca tive nenhum Splatoon. Eu queria muito jogar, tipo assim. Mas por conta da questão da SplatFest também. Eu acho bacana. É um evento bem da hora. Então, finalmente eu vou poder participar. E amanhã vai ser o meu primeiro SplatFest. Eu tô empolgado pra caramba. Eu peguei o Splatoon 3. É só o do Switch que tem online, exatamente. Assim, se bem que eles lançaram uma atualização pro emulador que tem como jogar online. Só que eu ainda não testei. E, mesmo assim, é só com quem tá no emulador também, eu acho. Se não me engano. É porque senão a Nintendo ia dar um ban. Uai, roupinha? Eita! Ah, cara. Essa roupinha aqui... Essa roupinha aqui, ela veio... Aliás, esse... Power Up, ela veio lá do... Do Super Mario... Super Mario... 3. Era um Tanuque que virava uma pedrinha. Ah, não! Nossa, quase que eu perco. Opa, e aí, Alan? Beleza? Não sabia que já tinha sido lançado 3. É, exatamente. O que acontece? Muita gente não gostou. Realmente, até eu. Até eu imaginei isso, sabe? Eu acho que não precisava de ter um Splatoon 3, saca? Porque... As mecânicas estão a mesma. A única coisa que mudou foi... Muito pouco, né? Os gráficos... Algumas armas... E alguns modos de jogo, saca? E o modo história também, que é diferente. Mas muita gente acha que preferia um... Que fosse uma DLC, saca? Eu lembro que na época eu não peguei o 2... O... O Splatoon 2... Justamente porque ele já estava no final, assim... Dos dias, né? Dele. Aí eu falei... Ah, não vou pegar, não. Vai que eles lançam algum... Algum outro, né? E aí lançaram 3 e eu acabei pegando. Nossa, estou me divertindo muito, cara. Eu já joguei, não? Um tanto na parte da manhã eu já joguei ele. Eu tenho o Splatoon 2, aí não vou pegar o 3 tão cedo. É, então. Justamente. Eu peguei o... O 3 justamente porque eu nunca tive, tipo... Nem o 1 e nem o 2. Então... Eu tenho o Splatoon 2, aí não vou pegar o 3 tão cedo. É o meu primeiro contato, vamos dizer assim, né? Ai! Nossa, mas eu estou gostando muito desse jogo aqui, cara. Me surpreendeu muito, 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 muito. Ah, não! Talvez tem mais coisa para cá. Cara, cadê o final da fase aqui que eu não vi? Uai! Eu não vi o final da fase, não. Ah, não é possível, velho. Não é possível! Ainda bem que eu já peguei as 3 estrelas. Ah! Nossa, velho! É os negócios que eu estava... Poxa vida! Andei mole! Era a chavinha que eu estava pegando, eu simplesmente... Esqueci disso. Bowser's Fury consegue ainda superar o jogo base. Caramba! Eu abri... Eu cheguei a abrir um pouco só para ver... Como é que estava, tipo, o gráfico e tal. Está bem bacana. Ei, droga! Vamos lá! Então, eu cheguei a abrir ele um pouco só para ver como é que estava. Tipo, esse gráfico está bem bonito mesmo, cara. Me lembrou até um pouco a jogabilidade do... Do Mario Roxy, né, velho? Bem louco! Vamos lá! Perdi, velho! Esse aqui já! Não deu bom! Para quê, velho? Eu já peguei a estrela! Meu Deus! Calma aí! Deixa eu focar, velho! Deixa eu focar! Estou viajando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda faltam mais três chavinhas para eu pegar. Eu não lembro se tem mais uma aqui, não. Vamos lá! Vamos lá! Só faltam mais duas Só queria um Yoshi de volta Nossa, verdade, cara O Yoshi Aquele Yoshi de lã Eu achei melhor do que o Yoshi O último Yoshi que teve Pro Switch, aquele de papelão Sinceramente, eu não gostei muito daquele de papelão Não, eu achei as fases Tipo assim Faltou eles capricharem na trilha sonora No jogo, porque eu acho que é muito repetitivo Entre outras coisas também, né Cara, tá faltando uma Tá faltando uma chavinha, não faço ideia Ah, sério Onde mostra petitmond é o que o Yoshi Não bandeja Não 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 Só Achei que tinha algum segredinho por ali Nossa, caramba Demorei nessa fase Cara, eu estou jogando o Crash 4 também O Eduardo, e eu vi que tu já zerou ele Mano, o Crash 4 está muito difícil Eu achei ele mais difícil que os EA, que a trilogia do Play 1 Inclusive Eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem jogar Crash Também, talvez, pode ter sido Vamos por ordem aqui Exatamente, você falou tudo A trilha sonora inteira do Yoshi de papel É a variação de uma música Exatamente, eles pegaram e parece que... É, é isso Nossa, velho É, é isso É, é isso Vai fora, Bu. É sim, o Crash 4 é bem difícil mesmo. Tenho curiosidade de jogar esse de LAN. Ele e o Kirby nesse estilo, mas nunca fui muito fã do Iceland. É, aí tem isso também, né? Nossa, jogo. Não faço não. Não faço não. Vamos lá! De lã eu gostei bastante, cara. Muito da hora. Apesar de que eu ainda não zerei ele, mas assim, o tanto que eu joguei ele, eu achei ele muito bacana. Nossa, vai dar ruim isso aqui. Ai, droga, 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 droga. Mano, faltou eu pegar aquela estrela ali, mas eu nem quis arriscar não, já estou no final. Deixa eu ver aquele Doge ali primeiro. É, esse Kirby de lã, o único problema dele é isso. Realmente, ele é um Kirby que não suga os inimigos. Isso aí é um ponto fraco nele. Oh, não! Oxe, como é que eu morri ali? Eu estava olhando... Nossa, eu estava olhando... Ai, foi mal, galera. Eu estava olhando... Nossa, mano. Eu estava olhando para o chat. O bom é que agora é só ir direto. Eu já peguei tudo aqui mesmo. Nossa, que vergonha, velho. Tem que parar para olhar o chat. Morra, morra! Não, não. Cara, mas eles... eles capricharam muito na fase desse jogo aqui. Você está doido. Calma aí, não vou olhar o chat. Deu bom. Nossa, cara. Precisei passar a fase de novo. Amanhã mesmo, acho que já vai ter Splatfest. Aí o tema... Agora a novidade também é que são três temas, né? Antes era só dois. Aí o tema da Splatfest vai ser o que você levaria para uma ilha tropical. Aí tem lá as opções ferramentas, doce e acho que guloseimas, né? E diversão. Aí eu fiquei no time diversão, mas foi mais por conta da cor mesmo. que é um verde motop. Ai, cara. Tempo. Meu Deus, Hololina. Nossa, que tristeza. O que eu arrumei aqui agora? Dead Strange entrou no Game Pass. E nada de tu jogar ele. Eu vou jogar. Irei jogar. É porque eu estou com coisa assim com jogo tipo de... de mundo aberto e tal. Mano, como é que... Ai, meu pai do céu. Nossa, que tristeza. Calma aí. Não, velho. Agora é que... Puxa. Estou jogando igual uma batata hoje. Sério mesmo. Esses dias aí eu estava me dando ativando o Instinto. Estou jogando que nem uma batata. O meu pai. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Está tão fácil, mas tão difícil. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tô. Oh, meu Deus. Um. Tô. Calma aí, concentração Acabou o meu tempo, né? Beleza Ai, meu pai, calma aí Não tô vendo você usar ele Não, ela não tem pulo duplo, não, tem? Ah! Sim, ela tem pulo duplo Deus, sou eu de novo Ah, Luca, cadê a saída dessa fase aqui? Ah, eu sou eu de novo Nossa, que alívio! Nossa, tava tão fácil, mano! Ai, é o Kalou, velho. Calma aí, deixa eu abrir minha janela aqui, deixa eu dar uma respirada. É o Smite, tá vendo? Isso que dá, fica jogando Smite. Você tá doido? Tô pior que uma batata jogando. Fase 5, vamos aqui na fase 5. Ai, ai, esse pau, dai. Ai, ai, você, velho. Tchau, tchau. Eu acho que é isso. Ai, nossa Meu amigo Nossa! Aí eu fiz caca, viu? Dava para ter eu pegado naquela hora. Vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se dá certo. Deu bom. Olha, estou mais concentrado agora pelo menos, né? Não, está doido jogando igual uma batata naquela hora. Você está bem. É porque eu fiquei empolgado, gente. É isso. Nossa! Não! Em vez de apertar o botão de Power Up, eu apertei o de cair direto. Ainda bem que salvou ali, né? Nossa, que bichinho chato, hein? Atrapalhou meu esquema ali. É isso. 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 É, faltou umas moedinhas ali, mas deu bom. Vai sim mesmo. São quantos mundos que tem esse jogo no total? Acho que tipo, esse aqui... Deixa eu ver ali no mapa.